Preciso, Senhor, de uma nova história Tomar um mundo novo, melhorar A graça e a paz, povo de Deus, muito bom dia, ótimo domingo Estamos começando aqui pela CBTV Play, o programa Sintonizados com Deus Feliz da vida de ter você aí do outro lado, tá certo? Muito obrigado pela companhia e durante essa hora você vai ter muita palavra, louvores e a participação Hoje em especial nós gravamos na Casa de Oração Família Cristã, ali na Leonel Chaves, 321 na Parangaba Onde tivemos Mare Santos, Pastor Antônio Carlos, tivemos a participação da missionária Isa, do Pastor Wagner Diogo Eu, prazer, você que não me conhece, já já aqui nos Sintonizados com Deus Tá tomando um cafezinho, hein? Que vontade de tomar esse café de estar aí na sua casa Mas nós já estamos aí pela CBTV Play Vamos orar! Pai querido, Pai amado, obrigado Senhor por mais uma semana Obrigado por mais um programa Meu Pai, que não seja eu, mas seja Tu, Senhor Conduzindo esse programa tão abençoado, Pai Atende os clamores, as súplicas dos Teus filhos, das Tuas filhas, dos Teus servos, das Tuas servas, Pai Que a partir desse momento, que vidas sejam transformadas, Pai Cura, liberta, restaura, livra, abençoa, nos guia e nos livra de todos os males É o que eu te peço, oro e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, amém e amém, graças a Deus Povo de Deus, bom dia Tá no ar os Sintonizados com Deus Lembrar que todo sábado, todo sábado da Rede Cristansat e afiliadas Tem o programa Sintonizados com Deus Anota aí as rádios que fazem parte da Rede Cristansat A maior rede de rádios cristãs do Brasil Benfica FM 87,9 está com a gente Futuro FM 87,9 aqui no Vicente Pizou Também está com a gente Maranguape FM da cidade de Maranguape 87,9 Também está com a gente Messejana FM 87,9 E El Shaddai FM 91,7 da cidade de Santa Rita Alto Paraná no Paraguai Leonesso Cone, Itamar, aquele abraço Ao Regis da Benfica FM Ao irmão Franzé da Futura FM Ao seu Hélio, a dona Ana da Messejana FM Tá certo? Muito obrigado pela companhia Obrigado pela parceria E você que é diretor de rádio Você que é proprietário de rádio Aqui na região metropolitana Em Fortaleza, no interior do estado Em outro estado Quer levar o Sintonizados com Deus? Entre em contato com esse número que está no rodapé Fala com a produção Que vai ser um prazer Levar o Sintonizados com Deus na rádio Para a sua emissora Um programa que é internacional Começo de programa Eu quero falar aqui Deixar uma passagem bíblica Tá bastante conhecida Que fala do cego de Jericó O cego de Jericó É uma história bastante emocionante Irmãos e irmãs Você que ainda não teve o prazer De ler na Bíblia Sagrada No Manual da Vida, como eu falo Pegue a Bíblia Leia sobre o cego de Jericó Um cara que não tinha posses Vivia pedindo nas ruas E ele escutou um certo dia Que Jesus ia passando ali por perto dele Então ele estava sentado A Bíblia relata que ele estava sentado Não tinha como ver Porque cego Mas ele começou A usar da fé Da perseverança E começou a gritar Jesus, filho de Davi Tem compaixão de mim Jesus, filho de Davi Tem compaixão de mim Jesus, filho de Davi Tem compaixão de mim Jesus, filho de Davi Atende o meu clamor E ele escutou E pessoas que estavam ali E pessoas que estavam ali Porque aonde Jesus andava A multidão A acompanhava E pessoas pediam Para ele ficar calado Mas ao invés De ele ficar calado Aí que ele gritava Mais alto Falando Jesus, filho de Davi Tem compaixão de mim E Jesus escutou Assim como ele escuta Os nossos clamores Ele escutou o clamor Do cego De Jericó E pediu Que trouxessem ele E sem perca de tempo Ele foi E Jesus disse O que é que tu quer Que eu te faça? Nesta manhã de domingo O que é que Você quer que Deus faça Na sua vida Na vida de quem você Tanto ama? Cego de Jericó Pediu para voltar A enxergar E rapidamente Jesus, ó No estralar de dedos Atendeu O pedido Do cego de Jericó E nesta manhã Irmãos e irmãs Eu venho dizer Aqui no Sintonizados Com Deus Na CBTV Play Que Deus Jesus Cristo Deus Ainda atende Clamores Assim como O cego de Jericó Ele vai atender O teu clamor Ele vai atender O teu pedido Ele vai livrar A tua família Ele vai livrar O teu parente Do álcool Do cigarro Da droga Da jogatina Da prostituição Mas sabe por quê? Pela tua fé É pela tua fé Que Deus Vai fazer O grande milagre Porque Você tem que usar Da fé E da perseverança Em tudo que você For fazer na vida Irmãos e irmãs Você tem que perseverar Você tem que Perseverar Tem que prosseguir Tem que pedir Tem que clamar Mesmo Suplicar Se humilhar Diante de Deus Todo-Poderoso Deus de Abraão Isaac e Jacó Porque ele vai Atender o pedido E eu estou falando isso Sabe por quê? Porque a minha amiga Júlia Oliveira De Minas Gerais Ela me pediu Domingo passado Um propósito de oração Para portas de emprego E nós passamos Uma semana Orando A fé dela Né irmã Júlia E a minha fé Fez Deus Atender o pedido Pois não é Irmãos e irmãs Que Deus abriu Duas portas De emprego Para ela escolher Qual o melhor Para ela Você está entendendo? Que quando a gente Usa da fé Da perseverança Deus ele atende O clamor da gente Deus nos ama Deus nos ama Deus ele quer O melhor Para nós Né? Mas a gente tem que perseverar A gente tem que lutar A gente tem que correr atrás Se você pensar Que vai Dizer Ah senhor Meu pai Eu preciso De um emprego E ficar deitado Na rede Na cama Você vai pensar Que alguém Vai bater Na sua porta E dizer É aqui Que tem alguém Que está precisando De um emprego Está totalmente enganado Deus ele faz A parte dele Mas a gente tem que fazer A nossa Irmãos e irmãs A gente tem que correr atrás Tem que perseverar Tem que botar currículo Tem que ir atrás Tem que buscar Se acordar cedo Tomar um chá de ânimo Dizer Hoje É hoje Em nome de Jesus Que a minha vitória Vai chegar É assim É assim O programa Sintonizados com Deus Não é à toa Que hoje É internacional Na rádio E hoje Nós estamos Na TV É por perseverança Por fé Por confiar Em Deus Assim Como foi O cego De Jericó Quantos Quantos irmãos E quantas irmãs Nesse momento Que estão assistindo Aí pela CBTV Play Estão aí Do outro lado Da telinha Que tem pedidos Para Deus Eu não sei Qual o teu pedido Eu não sei Mas Deus sabe Do teu deitar E do teu levantar Deus Ele nos conhece Na intimidade Ele conhece Ele sabe Da nossa súplica Da nossas necessidades Mas você tem que entender Irmão Que não é Pedir E receber É pedir Aguardar No Senhor Confiar No Senhor E esperar No Senhor Porque no tempo certo Quando Ele vê Que você está Preparado Para receber A bênção Aí Ele Entrega A bênção Na sua mão E na mão De quem você tanto ama Eu quero pedir A você Que está aí Do outro lado Você que tem Uma causa Impossível Que você acha Que é impossível Eu quero que você Entre em contato Com esse número Que está no rodapé E peça oração Pastor Eu quero pedir oração Se você quiser Vim participar Do programa Também Você vem Dar o testemunho Nós vamos orar Aqui ao vivo Aqui nos estúdios E você vai ver Como Deus vai agir Na vida Na sua vida E na vida De quem você tanto ama Mas tem que ter fé Tem que ter fé Tem que perseverar Faça como o cego De Jericó Eu quero fazer Um desafio Para você agora Tá certo Nós vamos fazer Hoje nesse programa Tá certo E durante a semana Você entra em contato Comigo Aqui pelo telefone Do rodapé E diz se a bênção Chegou Ou não chegou Eu vou falar Três vezes Quatro vezes Como O cego de Jericó Falou Eu quero Que você Aí da sua casa Levante as mãos Para os céus Tá certo Levante as mãos Para os céus Use da sua fé Nós vamos falar Jesus Filho de Davi Tem compaixão de mim Três vezes E na quarta Como dizer Atende o meu clamor Aí você pede De coração Com a fé Sabe aquela fé Peça Mas peça Calado Só para você E Deus E vamos ver Se até o próximo programa Deus atende O teu clamor Vamos? Tá preparado? Tá preparada? Então vamos lá Jesus Filho de Davi Tem compaixão de mim Jesus Filho de Davi Tem compaixão de mim Jesus Filho de Davi Tem compaixão de mim Jesus Filho de Davi Atende o meu clamor Oh aleluia Eu profetizo na tua vida Bençãos Curas Libertação Restauração de lares E famílias Portas de emprego Abertas Em o nome De Jesus Mas Presta atenção Se Deus te abençoar Liga pra cá Pra produção do programa E diz Eu fiz O que o pastor pediu E Deus atendeu O meu clamor Amém? Estamos convidados? Olha Lembrando que Todo domingo De oito Às nove da manhã Aqui na CBTV Tem esses sintonizados Com Deus comigo Pastor Wagner Diogo O amigo De todas as horas Pode contar comigo Tá certo? É muito bom Ter você aí Do outro lado Eu aqui Levando a palavra De Deus Pura E verdadeira Mandar um abraço Todo especial Para minha mãe Maria Diogo Meu pai Chagas A minha irmã André Meu irmão Magno A minha sobrinha Andressa O pequeno Grande Meu sobrinho Joãozinho Guilherme De quatro anos de idade Beijo no coração Ao seu João A dona Antônia A Nida Ao Juarez A Dayara Ao Edinaldo Ao Vito Ao Isaac A Evanícia A sua esposa Aos seus filhos Ao Gonzaga Ao Gonzaga Ao Batista A dona Nenê A Natália A Margarida Todos na rua Leonel Chaves Dedé Franzé Edu Hervet Darlan Jean Genilso A irmã Lúcia O seu esposo Chico A Jamile A Lúcia Da Tenente Renato As minhas tias Ana E Marilândia Lá na Serrinha A Iracy A Neuda A Franceni A Antônia A irmã Antônia A irmã Negra Todos aí da Serrinha Forte abraço Paulo Sérgio Totônio Todos os domínios Estão com a gente Felicidades meus irmãos Aos pastores Charles do Bom Jardim Bruno Benevides do Eusébio José Barbosa da Calcaia José Gonçalves Do Bom Jardim Ao Douglas Marçal Pastor Douglas Marçal Da Vila Peri Aos irmãos Cícero Da Parangaba A Ayrto E a irmã Eliette Da Granja Portugal A Negra E a irmã Nara A Negra do Pastel A irmã Nara Lá na praia Do Morro Branco Em Beberibe A irmã Helena Andrade Felicidades Rapaz é tanta gente Pra gente mandar um alô Um abraço Que é muita gente Leonesso Cone Proprietário Da El Shaddai FM 91,7 Missionário Carlos Dantas Aí em Santa Rita No Paraguai E a sua esposa Missionária Eliane Dantas Felicidades A paz do Senhor Olha se você quer o seu alô Entre em contato com esse telefone do Rodapé Que quer participar do programa Liga pra nós Liga pra produção Que nós vamos ter o maior prazer Em ter você Aqui com a gente Eu vou pedir um louvor A produção E já já a gente volta Com muito mais Não saia daí Porque só tá começando O Sintonizados com Deus Antes do louvor Carla Brasão Beijo no coração Bora de louvor E a gente volta já já Preciso Senhor De uma nova história Tomar um mundo novo Melhorar Não quero Senhor Viver só de palavras Preciso de atitudes Preciso mudar Muda-me Transforma-me Enche-me Usa-me Restaura-me Esplandece-me Oh Pai Eu preciso ser curado Eu preciso de um renovo Preciso ser batizado Preciso nascer de novo Preciso de uma entrega De uma nova aliança Preciso de uma nova história Eu preciso de uma mudança Preciso nascer da água Preciso nascer do teu Espírito Preciso nascer do fogo Preciso nascer de Cristo De Cristo De Cristo De Cristo Agora Senhor Eu sou um novo tempo Tua nova morada Teu novo hábitar Teu novo hábitar Teu novo hábitar Inunda-me Inunda-me Submerge-me Faz fluir Águas vivas do meu ventre Eu preciso ser curado Eu preciso de um renovo Preciso ser batizado Preciso nascer de novo Preciso de uma entrega De uma nova aliança Preciso de uma nova história Eu preciso de uma nova história Eu preciso de uma mudança Preciso nascer da água Preciso nascer do teu Espírito Preciso nascer do fogo Preciso nascer de Cristo De Cristo Preciso nascer de Cristo De Cristo Preciso nascer Eu preciso ser curado Eu preciso de um renovo Preciso ser batizado Preciso nascer de novo Preciso de uma entrega De uma nova aliança Preciso de uma nova história Eu preciso de uma mudança Preciso nascer da água Preciso nascer do teu Espírito Preciso nascer do fogo Preciso nascer de Cristo Eita que louvou abençoado Lembrar que todo sábado Na rede Cristansat E afiliadas Têm sintonizados com Deus Comigo o pastor Wagner Diogo E todo domingo aqui De oito às nove da manhã Na CBTV Play No começo do programa Eu falei pra vocês Que a gente Fomos No culto abençoado Da casa de oração Família Cristã Onde teve lá A irmã Mari Pastor Antônio Carlos Missionária Isa Foi muita gente falando E eu Pastor Wagner Diogo Vê aí Assiste aí E a gente volta Já já Encerrando Os sintonizados com Deus Desse domingo Ser bem assim O medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam O coração Ser bem assim É tão difícil É tão difícil suportar O medo, a dor e esta lágrima Agulhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza é que Chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós Você não nasceu Para eu sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te erguer de fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Que eles sempre recebem contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído e derrotado E hoje está de pé Poxificado E você vai cantar Do outro lado Do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considerem mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considerem mais que vencedor Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Também vai mudar a tua história Assim como Ele mudou a história Do pastor Wagner Ele pode mudar a tua história Pra morrer por nós Pra morrer por nós Todos os teus inimigos Que eles sempre recebem contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído e derrotado E hoje está de pé Poxificado E você vai cantar E você vai cantar Do outro lado E você vai cantar E você vai cantar Do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considerem muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considerem muito mais que vencedor É assim, ó Você é o terceiro Amém Amém Vamos pra Jesus Eu confesso aos irmãos e irmãs Que sempre o irmão Cícero sabe Que quando eu não estou evangelizando A irmã Antônia sabe Que eu sempre falo de Deus Eu estou com a minha mãe, bispo Escutando louvores Escutando louvores E Deus Fala comigo O mundo é o oceano Minha carne é o furacão Minha vida é um baquinho Buscando direção Descanso em minha alma E acalma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Eu encontro mais que eu encontro mais Eu encontro mais o vento da visão Quero apagar a chama E acalma a tempestade Que agita o meu coração Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo O teu silêncio O teu silêncio O teu silêncio Mas é só orando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a tempestade Quero apagar a chama Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é o seu silêncio O mundo é o oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um baquinho Buscando direção Descanso em minha alma E acalma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Salveço este mundo Mas é de ag크�arnos E o tribo Como prise de glúte O meu coração Acalma 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 o meu coração Se for em Tua presença, acalma o meu coração O barulho do mar, vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas, minha fé diminui Perdoa se pensei que em meio ao Teu silêncio não estivesse ali Viver na superfície sem poder respirar É o mesmo que morrer, como um dia agora És meu oxigênio Senhor, sinto a presença Minha fé vai não pregar Grande louvor, Senhor Jesus, acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando Que vejo nada Atenção Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só vez por este mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só vez por este mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Amém Glória Glória a Deus Quero, em rápidas palavras Compartilhar um texto sagrado Estar no livro de Lucas Capítulo de número 5 Para a glória Para a glória do nosso Salvador Jesus Cristo Que sinto alegre Estar nesta noite Neste lugar A glória do nosso Amado Para o Vagre Para o Vagre Para o Vagre Para o Vagre E para o Vagre Para mais irmãos Mestre Mestre Havendo trabalhado toda noite Nada apanhamos Mas sobre a Tua palavra Lançarei a rede Queridos Nós estamos diante De um texto sagrado Aonde Nós percebemos Que algo sobrenatural Aconteceu aqui E quem escreveu? Lucas O médico Este homem Ele Reconhece O poder de Deus O poderio Aquilo que o Senhor Jesus Tinha E tem A capacidade de fazer Na vida De um homem Ou na vida Das pessoas Que assim deixarem O texto sagrado Aqui queridos Vai falar De um milagre Que o discípulo Estava Precisando Nós sabemos Irmãos Que Cada um de nós Muitas das vezes Necessitamos De um milagre E milagre Só quem pode fazer Um milagre É o Senhor É Deus Você pode correr Atrás de muitas pessoas Para alcançar um milagre Mas muitas das vezes O milagre está bem pertinho De você Por que pastor? Porque Jesus disse Eis que estou com Busco Aquele que faz O milagre Na tua vida Ele está perto De ti Amém? Não precisa Você ir muito longe Para o milagre Acontecer E com certeza Nesta noite Tem milagre Da parte de Deus Para as nossas vidas Aleluia Aleluia Mas para o milagre Acontecer na vida Do homem É necessário Uma coisa O que pastor? Para obedecer A palavra Sem obediência Não tem milagre Tem que ter Obediência Jesus disse Olha Já que vocês Trabalharam a noite toda Estou vendo aí De vocês Não conseguiram nada Mas Pedro Volta lá de novo Tenta Tenta mais uma vez Deus está falando Nesta noite Tenta mais uma vez E o milagre Vai acontecer Vai dar certo Amém? Tenta mais uma vez Pedro olhou Para o Senhor E disse Senhor Nós trabalhamos A noite toda Não conseguimos Apenar nada Mas sobre a tua palavra Não é a palavra Do pastor Do cantor Do plegador Não Sobre a tua palavra Sobre o que? A palavra do mestre Eu vou voltar E vou ver O que vai acontecer Glória a Jesus E aconteceu o milagre Então nesta noite Esta é a reflexão Que eu deixo Para a amada igreja Amém? Fique sobre a palavra De Deus Porque crente Que fica sobre a palavra Ele vê milagre Na vida dele acontecendo Ele vê milagre Da família dele acontecendo Ele vê milagre Da empresa dele acontecendo Ele vê milagre Acontecendo Porque ele está Sobre a palavra E quem está Sobre a palavra É capaz De ver milagres Acontecer Amém? Que as palmas Valorizando essa noite Estou muito feliz Vai valer a pena Vale a pena Você adorar E engrandecer O nome Desse Deus Porque ele é digno De toda honra E toda adoração Hoje eu estava lá Eu não moro aqui em Fortaleza Eu moro no Nicará Lá a obra é bem estreita Mas nós estamos lá Enfrentando o gigante E está indo tudo muito bem E assim Todo dia nós temos que Enfrentar um gigante Matalhão Por amor à obra Né, irmã? Por amor à obra São muitos levantes Muitas pelejas Né, mas Eu digo como Uma vez eu louvando Eu dizia assim Olha eu aqui O inimigo até pensou Que eu já tinha Desistido É assim Nós não podemos Desistir da obra Ah, mas ela é bem pequenininha Sim Mas o milagre está ali O milagre está ali dentro Lá onde tem A cura A libertação A salvação Eu não sei como foi Que você chegou até aqui hoje Eu não sei qual é O mistério profundo Que está acontecendo com você Mas eu digo À noite Hoje Já deu tudo certo Tome posse da sua vitória Tome posse com a dígdeus Hoje Nesse lugar O nosso Deus Ele é maravilhoso Todos nós Temos testemunho Vivo Para contar Todos nós Temos algo Do Senhor Um era o ex-assaltante A outra Era a irmã de santo A outra Era uma prostituta O outro Era um drogado Mas Quando estamos Na presença Do Senhor Nova criatura Somos Aleluia Esse Deus Ele é tremendo Não canso de dizer Esse Deus Ele é Tremendo Quando aqui No livro de João Capítulo 11 Que diz assim Que o Senhor Dizia algo Jesus foi movido Outra vez Em si mesmo Foi ao sepulcro E lá na caverna Tinha uma pedra Posta sobre ela Jesus Tira a pedra Eu não sei O que está acontecendo Contigo Eu não sei O que está acontecendo Hoje Contigo Mas o meu Deus Diz pra ti Ele está tirando A pedra Hoje Ele está tirando A pedra E te dando vitória Nessa noite Recebe em nome De Jesus E as palavras Ao seu Nessa noite 13 de janeiro Completou 3 anos Pra honra e glória Do Senhor Que eu fui consagrado A pastor Como eu disse No começo Mas Que eu nunca tinha Eu confesso a vocês Nunca tinha dado O meu testemunho De vida Em grande algum Em tempo nenhum Acho que Deus Estava guardando Esse dia especial Para contar O meu testemunho E vocês vão ver Que assim como vocês Eu também Sou um milagre De Deus Tá certo? Mas pra mim começar A contar o meu testemunho Como eu era muito Criança 7 anos de idade Minha mãe vai contar O que aconteceu Entre 7 e 8 anos Os acidentes Que eu tive na vida Os problemas Que eu tive Conte pra eles Conte pra eles Olha o que aconteceu Deixa Deus usar a senhora Eu tive um acidente Um acidente Por 7 anos Aí por 8 Oito Fez e 1 Desde mais graça Que até hoje É o remédio É o acidente Ele passou 3 meses Com os olhos E foram desvirados No ar É a batata Foi desvirado E o cérebro não cresceu O cérebro dele É de 8 anos Ele ficou todo ferido Não tinha Ficou em folhas De banaleiras A perna Quebrou E já parou Então Dá esse sentido de diferença A perna dele Porque a gente está Pratinha Até hoje É o remédio Porque o cérebro não cresceu E tem um problema diferente Vou continuar E assim Não culpo minha mãe Não culpo meu pai Mas porque Não tinha O entendimento Naquele tempo Hoje estou com 44 anos de idade E era pra ter feito o tratamento Era pelo Ela não contou Os médicos falavam pra ela Que quando eu completasse Até 18 anos Eu ia ficar Epilético Dando ataques Diretos Mas pra onde Glória do Senhor Não Era pra ficar Retardado mental Mas pra onde Glória do Senhor Ele tinha aqui Tive umas teimosias Como todos tiveram Com 14 anos Comecei a viver No lugar de estar fazendo O tratamento Meu tratamento Era algo Comecei a beber Muito novo Com 20 Comecei a fumar Conheci algumas pessoas Que não era pra conhecer Mas fiquei no álcool E no cigarro Somente E quando nós fomos morar Com o Henrique Jorge Deus começou a tocar Meu coração Eu estava até falando Para a irmã Cate Que eu comprava bebida E não tinha vontade de beber Eu culpava a mãe Eu culpava a mãe Que ela estava tratando Algum remédio Não sabia que era ele E já estava agindo Da minha vida Passava uma semana No outro Final de semana Enterava bebida Com os amigos Mais uma vez Deus não deixava Eu friscar No álcool Mas isso foi pouco Confesso para os irmãos e irmãs Para entender Que Deus Tinha promessa Na minha vida Aí Deus começou A me incomodar Eu não tenho pensado Que era sonhos Mas era revelação Eu Expulsando demônios Posso até confessar Hoje aqui Que estamos longe Eu tirando demônios Da séria Que precisa Deus precisa Alcançar ela E do neném Filho da final Da quinha Que também precisa Deus alcançar E aquilo me incomodou E eu fui perguntar Um pastor Pastor Eu estou sonhando Ele não é sonho É revelação Eu estou sonhando Expulsando demônios O que é isso Pastor Ele disse Deus Tem promessa Na tua vida E Eu continuei Até Que eu vim Eu vim entender O quanto é importante O poder Da oração Eu vim entender Que aquelas orações Que minha mãe Minha tia fazia Não era Não era em vão Estava eu Sentado Numa casa De uma prima Deus começou a falar Comigo Eu estava com Cinco cigarros Nos bolsos E Deus começou A falar comigo Eu chamei ela Andei chamar Mais três pessoas E falei A partir de hoje Nem bebo Nem fumo mais Quebrei os cinco Quebrei os cinco E a glória Que glória O Senhor Mas ainda tem Ainda tem E Comecei a andar Na igreja evangélica Comecei a andar Na igreja evangélica E os pastores Pastores Falavam comigo Que Deus Tinha pressa Na minha vida Que ainda Iam me ver No altar Levando A palavra dele E pra honra E glória Do Senhor Eis-me aqui Amém Salve E salve Pra honra E glória Do Senhor Eu vou pedir Que vocês vão Para abrir A Bíblia No livro de Salmos O Salmo 40 Eu sei que Esse Salmo Vai falar Com muita gente Esse Salmo Fala Com muita gente Glória a Deus Eu posso confessar Para os irmãos E para as irmãs É um prazer Seria o Rio Jesus Eu me sinto feliz E principalmente Como ele me usa Deus já me usou Aqui E as irmãs Sabem Das orações Que eu fazia aqui Venham buscar E salvar O que se havia Perdido Deus fala Conosco Na Bíblia Hoje Pessoas Serão salvas Vidas Serão Transformadas Hoje A partir A partir deste momento A partir deste Começou Este culto A rua Leonel Chaves Esta casa Não é A mesma Eu sei que Deus vai entrar Na casa Da proprietária Dela Esta casa O que você sabe O que você sabe Os irmãos Que tiveram aqui Sabem Para quem não sabe A mãe Da dona Desta casa Era mãe de santo O irmão É pai de santo Tem um terreiro aí Que era terças e quintas Tinha O Batida de tambor Deiro Mas Desde que eu cheguei aqui Desde que eu comecei a orar Já mudou Só tem a quinta Algum dia Que tem um sábado E eu creio Dona Toninha Um dia chegou pra mim E disse assim Vai Eu estou orando Para que Deus Arrante um lugarzinho Para eu morar E eu fui calado E disse assim A irmã Está pedindo errado Nós temos aqui orar Para que o mal Não prevaleça Para que a luz Sempre esteja Na frente Nós somos mais Do que descedores Porque nós somos Filhos E filhas De um Deus Que nos ama De verdade E está aqui no versículo 10 Porque o filho do homem Veio buscar E salvar O que se havia perdido Esta é a minha missão Creio que é a missão De vocês É ter Jesus no coração E levar a palavra dele Para aqueles Que precisam Ser salvos Aleluia A gente tem Que fazer O filho do Senhor A gente tem Que fazer O filho Tem muita gente Aí Não quero criticar Estou aprendendo Com o bispo Bruno Com o pastor Antônio Carlos Mas tem muita gente Que está esquecendo O voto Que é o noivo Estão distorcendo A palavra Do rei Jesus Para se beneficiar Mas podem ter certeza Assim como vocês Eu Sou Um filho de Deus Eu quero levar A palavra pura Verdadeira De Cristo Para as pessoas Que ainda Não tiveram O prazer De conhecê-lo E nessa noite Deus Vai falar Com pessoas Eu já tinha falado Para minha irmã Cátia de Jesus Que eu tive Deus Me deu o prazer De conhecer ela No mundo E nós tivemos O prazer De se reencontrar Lá na rua Nereu Ramos Na igreja Na antiga igreja O apóstolo Eliel Rodrigues Com o pastor Jorge Que levou a irmã No teto Eu estava com minha mãe Não estava conhecendo mais Mas como a irmã Cátia Falou Eu conheço É a Cátia De Troia Hoje De Jesus E esse encontro Ficou pro resto da vida Porque como eu falei Ela disse Glória a Deus Deus É fiel Deus nos salvou Deus nos regratou Viu? Como é forte Como ainda existem Homens E mulheres de Deus É assim Na casa de oração Família cristã Por enquanto Ainda não estamos Tendo culto Devido a pandemia Nós temos medo Que a pessoa Venha Esteja contaminado E contamine O resto das pessoas Mas quando tiver Meu irmão Minha irmã Vai ser uma bênção Te receber Você viu aí Você assistiu E vê que é forte Então anota o endereço Rua Leonel Chaves 321 Na Parangaba A rua fica por trás Do terminal de ônibus Da Lagoa E bem por trás Do supermercado Lagoa Vai ser todo sábado A partir das Dezoito E trinta Primeiro culto Nós vamos ter Igor Marques Direto de Holanda De Recife Holanda De Recife Igor Marques Meu amigo Meu irmão E Expedito Sanfoneiro Quem sabe Mari Santos Vai estar lá Né Mari Vamos lá Rua Leonel Chaves 321 Na Parangaba Esse é o endereço Da casa de oração Família Cristão Maiores informações Para esse número E você Que está querendo Fazer seu clipe Você quer Ter um Ministério de louvor Você quer levita Entre em contato Com esse número Aqui Dá tudo de bom Produções Que nos produz E você vai ver Coisas de qualidade Aí Para você Tá bom Finalzinho De programa O programa Passa rápido Mas foi muito bom Ter você aqui Tá certo Eu queria agradecer Muito a Deus E vamos orar Grandioso E eterno Deus Deus de Abraão Isaac Jacó Pai Obrigado Obrigado Por mais um programa Obrigado Por mais uma semana Que está começando Hoje Senhor Nos abençoa Pai Abençoa Cada um Que esteve com a gente Desde o começo Aqui nos sintonizados Com Deus Pai Possa Dobrada De bênção Cura Liberta Restaura Livra Abençoa Pai É o que eu te peço Oro E agradeço Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 E graças a Deus Povo de Deus Estou indo embora Se Jesus Cristo Não voltar Até o próximo domingo Estaremos aqui Com mais um Sintonizados com Deus Beijo no coração E fui A paz Do Senhor Preciso Senhor De uma nova história Tomar um mundo novo Melhorar Amém